Em Londres, o Dia Mundial da Terra coincidiu com o segundo de quatro dias de protesto contra as alterações climáticas. Este sábado, cerca de 60 mil manifestantes participaram numa marcha que passou por vários edifícios oficiais até ao Parlamento. Até segunda-feira, o movimento ecologista Extinction Rebellion espera atrair multidões para pedir ao governo mais medidas sobre os combustíveis fósseis e para limitar o aquecimento do mundo.